Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando três, simpatia amorosa e milenar do antigo Egito, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. 3. Simpatias amorosa e milenar do antigo Egito. Primeira simpatia, feitiço com mais de 5 mil anos de vida, uma amarração amorosa do tempo dos faraós. Material necessário para amarração amorosa de antigo Egito. 3 fios de cabelo da pessoa interessada em fazer o feitiço, ou seja, cabelo seu, os 3 fios devem ser arrancados com raiz, não devem ser cortados com tesoura, vale fios de qualquer lugar, cabeça, perna, sobrancelha. Um pedaço da unha do pé direito, seu. Cinza de 6 incensos de anis estrelado. Cinza de 6 incensos de papoula. Mel. Um pote. Uma colher de farinha de trigo. Alguma coisa da pessoa amada, fios de cabelo, fiapo de roupa ou imagem. Você deve acender todos os incensos e esperar queimar para pegar as cinzas, vá guardando as cinzas em um pote e quando estiver tudo no pote, coloque uma colher de farinha de trigo, coloque umas colheres de mel para misturar, vá mexendo e coloque aos poucos para deixar como se fosse uma pasta cinzenta. Não exagere na quantidade de mel é bem pouco, o suficiente para ir misturando a cinza. Depois coloque os fios de cabelo e tudo mais nesta pasta cinzenta. Por fim, se estiver um pouco molhado espere secar, se estiver seca coloque no pote. Note que nesta amarração amorosa, quando mais estiver tudo juntinho melhor. Feche o pote e enterre. Se perto da sua casa tiver uma caverna ou gruta, pode ser melhor deixar lá, aí neste caso não precisa enterrar. Amarração amorosa e milenar do antigo Egito. Segunda simpatia, feitiço com mais de cinco mil anos de vida, uma amarração amorosa do tempo dos faraós. Baterial necessário. Uma pequena fruta vermelha. Um quartzo rosa. Um pirâmide. Saquinho de tecido vermelho ou rosa. Após o sol se pôr, ponha o quartzo rosa na mão enquanto recita o seguinte encantamento. Peço pela ajuda de ator, para que abençoe este talismã do amor, que eu darei a, nome da pessoa, para que ela, e, seja unida, o, a mim, pelo tempo que decidirá ator. Que assim seja. Terceira simpatia. Poderosa amarração de magia egípcia. Faça uma figura de ser ou barro, de acordo com o sexo da pessoa a ser dominada. A figura deve estar de joelhos e com os braços para trás, contendo gravado o nome da pessoa em questão. Incenso kifi. Três velas nas cores do Egito, vermelha, branca e preta. Toalha vermelha. Pano e fita vermelhos. O ritual inicia terça-feira de lua crescente e mais duas terças. Acenda o kifi. Acenda as velas dispostas em triângulo. Passe a figura de ser-a pela fumaça. Segure a figura de ser-a com ambas as mãos, acima da cabeça, dizendo. Eu, seu nome completo, submeto, pessoa desejada. A minha vontade e ao meu desejo. Pelo poder de Ha, Mut, Nut, Kenun, Ta. Neftis, Neke, Sobek, Seme. Sokar, Selke, Heshpu, Vadjet. Anubis, Anukis, Semu, Mekin, Insut, Tefnut. Eke, Mafdet. Insira três alfinetes na figura. Um na testa, dizendo. Tenetro a mente de, nome da pessoa. Dois nas orelhas, dois nos olhos, um na boca, dois abaixo do peito. Um em cada mão, dois no genital e anos, e dois nas solas dos pés, dizendo. Tenetro-a, dizer a parte do corpo, de, pessoa desejada, que ela só possa pensar em mim, o seu nome, ponto. Deixe a figura de ser-a no meio do triângulo composto pelas velas, até que terminem de queimar. Então embrulhe a figura de ser-a no pano, amarre com a fita, ponha-a em um pote de barro e enterre em seu jardim. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se no nosso canal e deixe-se no nosso canal e deixe-se no nosso canal e deixe-se no nosso canal.